Tu és o rei, ninguém pode mudar És o leão da tributíso lugar E as trevas se vão, barreiras se vão Por causa da Tua luz E as trevas se vão, barreiras se vão Por causa da Tua luz Ele é a estrela da manhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar Nesse lugar Tu és o rei, ninguém pode mudar És o leão da tributíso lugar E as trevas se vão, barreiras se vão Por causa da Tua luz E as trevas se vão, barreiras se vão Por causa da Tua luz Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha Ele brilha, ele brilha, ele brilha Ele brilha, 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 ele Tão claro O seu brilho é maior Claro Tão claro O seu brilho é maior Claro Tão claro O seu brilho é maior Que a luz do sol 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 Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha nesse lugar Ele é o leão de juda Ele é o leão de juda Ele ruge